E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês Hoje mais um vídeo aqui de resultados da feirinha Como vocês podem ver, teve bastante coisa hoje Hoje estava sol aqui na minha região, então a feirinha estava cheia E vou mostrar mais ou menos o que eu consegui Mas lembrando que tudo que está aqui será mostrado aqui no canal em detalhes Consegui aqui um item bem legal, VHS aqui do Titanic Em muito bom estado Consegui aqui essa pelúcia aqui da Minnie Lá do Disney World do Japão, feito pela SEGA Aqui o Morfador do Star Ninja, de Ninja, bem legal Alguns itens aqui de Kamen Rider, como vocês podem ver aqui Do Kamen Rider Guy Super Trunfo, da Copa de 2002 E aqui de máquinas pesadas Beyblade Se você estava sentindo falta de Beyblade Espere que vai aparecer Beyblade aqui no canal Consegui esse CD aqui da Disney, de heróis Karts Aqui da Marvel Hot Wheels Eu falei que eu ia começar a trazer Hot Wheels aqui para o canal Que eu consegui bastante Hot Wheels fora do Blister Consegui alguns aqui E eu vou mostrar para vocês Aqui o belt do Kamen Rider Oz Bem legal aqui Essa raridade aqui Que é o jogo Kamen Rider Battle Rider War De PS3 Raridade porque ele não saiu do Japão Então ele não veio aqui para o ocidente Então se você tiver a oportunidade de pegar uma versão de Kamen Rider para PS3 Pegue porque Não veio para o ocidente Então ele fica bem valorizado Figurinhas Bastante figurinhas aqui Consegui aqui também Esse capacete aqui do zero Que é como se fosse um quadro Para colocar na parede Bem legal E a cereja do bolo Esse aqui A Iora de Leão aqui Clost Smith Das antigas Na década de 90 Completo posso se dizer Nessa volta só o manual Esse aqui eu vou fazer um vídeo bem especial Mostrando ele em detalhes Está com todas as armaduras O personagem também está com As articulações bem sólidas Então vai ser bem legal aqui para o canal Lembrando que tudo isso aqui vai para a higienização ainda Então vai demorar um pouquinho aqui para o canal Para vir para o canal Mas eu pretendo mostrar tudo aqui para vocês em detalhes Então é isso pessoal Esse aqui foi um vídeo bem rapidinho Só mostrando o que eu consegui aqui na feirinha Bastante coisa Bastante coisa para o canal E eu espero que vocês vão gostar Desses itens aqui no canal Porque tem muito item bacana mesmo Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E espere Que todos esses itens vão aparecer aqui no canal Então fiquem de olho Tchau 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 Tchau